Ele vai te convidar a colocar pé em lugares que tu não sabe Como vai ser depois? Como vai ser semana que vem, hein? Mas tu vai ter que ser corajoso pra dizer o vô Tu não precisa me explicar muito não, eu confio na tua direção Mas aquela cara de profeta que eu falei pra você fazer Olha nos olhos desse crente que tá do teu lado e fala pra ele Essa semana Será uma semana de direcionamento Cara pra ele, Deus vai te tirar das margens Ô glória! Maravilha! Maravilha! Deus vai te levar ao novo nível Eu não sei qual vai ser o convite, mas ele vai dizer bem E o profeta do mundo vai ter que te levar Meu Deus! Que a gente participa de um ritual religioso Pra se sentir bem dizendo Já paguei a dívida com o Criador Mas não se envolve O problema é que quem não se envolve não se desenvolve É Deus! As dificuldades do envolvimento As quebras do envolvimento te trazem crescimento Aleluia! Aleluia! Tem hora que ele vai tirar o teu equilíbrio Vai tirar o que você gostava Vai te arrancar de algumas mesmas Vai levar o que você gostaria Mas se você confia nele, vem Vem, vem Ele está te chamando Maravilha! Nós te adoramos, Senhor Nós te adoramos, Senhor Ele quer o nosso levo É Deus Algumas pessoas vão mudar a moda hoje Aleluia! Oh, Deus! Alguns chamados serão reavivados nessa noite Aleluia! Profetas de Deus escolhidos para uma grande obra Vão sentir a chama O Espírito está mudando a tua roupa Ele vai quebrar teu ego nessa caminhada Ele vai te convidar a olhar para um tempo Que teus olhos ainda não veem Aleluia, Deus! Quem convida contigo vai dizer que tu está louco Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Eu estou sentindo Jesus aqui Que tu vai começar a caminhar Não pelo que os olhos humanos veem Aleluia! Oh, Deus! O comportamento vai ser de quem entendeu É Deus! Maravilha! Para eles ainda tem uma cortina Mas comigo está revelado Oh, Deus! Aleluia! Quando ele te acordar pela madrugada Para te falar algo Não pense que é coisa da tua cabeça não Porque ele gosta de relacionamento Oh, Deus! Manar a gachulha E quanto mais dele você tiver Mais impacto tu causará Por onde? Oh, Deus! Aleluia!